Transcrição e Legendas Pedro Negri Porta Copia essa Bem, pessoal, por hoje chega, hein? Continua amanhã Acho que é pauleiro, hein? Pessoal, filmagem só amanhã. Vamos recolher o material Seu Mujica, os repórteres estão esperando a coletiva que o senhor prometeu Qual a maior importância dos prêmios que o senhor ganhou na França? Sem dúvida, a conquista do mercado europeu de cinema Quem é mais importante? Zé Mujica Marins ou Zé do Caixão? Zé Mujica Marins, visto que Zé do Caixão não existe, é apenas um personagem Então por que não usa unhas postiças ao invés de deixar crescer as suas? Por um problema de autenticidade Zé do Caixão não existe, não tem vida Eu apenas usei o meu corpo, meu físico para transmitir uma ideia Zé do Caixão não existe Acho que ele não gostou muito da sua declaração Qual será o seu próximo filme? Ainda não tem a história Vou passar dois meses na casa de campo de um amigo meu Estudando e analisando fatos que tenho catalogado Já tem título? Já O tirador de demônios Exorcismo? Exorcismo 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 Exépismo Exorcismo Exorcista Amém. 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 É impressionante. Às vezes eu tenho a impressão que a própria natureza se revolta quando eu nego a existência de Zé do Caixão. Coincidência. É o caso de Conan Doyle. Ele ficou de tal maneira obscurecido pelo seu personagem que resolveu desfazer-se dele matando-o num acidente nos Alpes. Não é o meu caso, mas eu gostaria que os méritos do meu trabalho fossem acreditados a mim e não aos simples personagens. Seria totalmente justo, não é? Bom dia, meu amor. Vamos andar a cavalo? Não, não. Nós vamos visitar uma fábrica de imóveis. Já? É bom ir adiantando. Vamos? Vamos, sim. Bom, um outro dia, gente. Continua o papo. Com todo prazer. Tchau, papai. Tchau, filha. Até logo. Você tem muitos livros sobre psicologia e parapsicologia. Vou te confessar uma coisa que pouca gente sabe. Já há algum tempo estou escrevendo um livro sobre parapsicologia. Parapsicologia? Eu sempre considerei você um católico praticante. E só existem dois grandes equívocos em torno da parapsicologia. Primeiro, que seria combatida pela religião católica. Segundo, que seria uma ramificação do espiritismo. No primeiro caso, respondo com palavras de um próprio padre, o teólogo Conrado Balducci, que estudou o problema a fundo. É impossível um contraste entre a ciência e fé, porque Deus, sendo autor da natureza, ou é também de suas leis, que ajuda o homem a descobri-las. Francamente, eu não sabia que você se dedicava parapsicologia. É uma surpresa pra mim. Na realidade, sou um arquiteto frustrado. Gostaria mesmo de ser médico-psiquiatra, sabe? A minha frustração está no fato de não poder o próprio dedicar-me a pesquisas e ter de me prender à experiência de outros. O que foi? Vamos! Diga-te, seu filho! Minha filha! 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 Eu... Estou vivo, Victor! E ninguém vai me impedir! Ninguém vai me impedir! Ninguém vai me impedir! Ninguém! Eu tenho uma dívida cobrada nesta casa! Eu tenho uma dívida cobrada! Eu tenho uma dívida cobrada! Eu tenho uma dívida cobrada! Seu Júlio! Seu Júlio! Ele desmaiou! Vamos colocá-lo na cama! O que foi? Mas o que ele estava dizendo? O que aconteceu, Álvaro? Calma, calma, meus amigos! Desmaiou! Meu Deus! O povo estava tão esquisito! Não era ele que me olhava para mim? Ele está todo rasgado! Mas o que aconteceu, filha? Não sei! Estamos conversando! De repente, ele ficou mudado! Parecia um... Por favor! Calma! Eu já disse que foi um desmaio! Está melhor, papai? Sim! Sim! Estou! Isso é uma coisa normal! Foi um simples desmaio! Só isso! Você me assustou tanto, vovô! Está se sentindo bem? Na verdade... Eu nem sei o que aconteceu! Vá ver o seu avô! Vá! O pulso já está normal! Tudo legal, vovô? Tudo! Dica! Me diga uma coisa, Álvaro... Seu pai costuma sofrer sempre esses ataques? Não! Pelo menos que eu saiba! Por quê? Ele estava estranho quando entrei no quarto... E me falou com uma voz que... Não parecia ser a dele! Quer dizer que você é bom chamar um médico? Não! Eu não quis dizer isso, não, Álvaro! Você está bem, vovô? Estou, filhinha! Estou! Estou... 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 Quem está aí? Quem está aí? Ainda não está dormindo? Eu só fingi que dormi. Eu quero ir na árvore de Natal, fazer um pedido ao Papai Noel sozinha. O senhor não conta pra ninguém? Não, não conta. Pode ir, mas vê se não demora muito, tá? Tá. Tchau. 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 O que foi, Betinha? Abre a boca... Abre a boca... Não se assuste, calma. Calma, Bertinha. Eu tenho medo do rio, eu tenho medo do rio, eu tenho medo do rio. Calma, Bertinha. O que foi, minha filha? Calma, Bertinha. Calma, Bertinha. O que foi, mochita? Árvore. O que tem árvore? Nada. Estava escuro, a sombra, ela se assustou. São coisas de criança, ela está um pouco nervosa. Seria bom que vocês a levassem para a cama. E aí, gente? Estava escuro. Estava escuro. Vamos lá. 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 Carlos. Vamos lá. 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 Vamos lá.